Pessoal, tudo bem? Estamos terminando o mês de junho e a gente continua vendo um grande número de crianças adoecendo com quadros respiratórios, a maioria viral, realmente. Mas não é raro a gente ver os pais preocupados com aquele quadro mais arrastado, aquele catarro que já tá amarelo, verde, se aquilo é ou não perigoso, se é uma pneumonia. Então, a tosse, o catarro verde ou amarelo, não é o principal sintoma de uma pneumonia. Quando é que a gente deve suspeitar, quando é que a gente deve se preocupar com aquela criança que já tá tossindo há algum tempo, que aquilo pode ser algo mais sério, como a pneumonia bacteriana. Porque a pneumonia também pode ser por vírus, né? Mas pode ser tão grave quanto. Bem, pneumonia em geral, mesmo que a gente não saiba se é viral, bacteriana ou outros agentes etiológicos. Então, o principal sintoma é a febre persistente. Outra é aquela criança muito apática, muito molinha, não quer brincar, aquela criança que tá mais quieta, tá? Outra, a respiração rápida. A criança até mais ou menos dois meses, a gente conta uma frequência respiratória de 60 vezes por minuto. Nas crianças de dois meses a um ano, a gente aguarda até 50, né? A gente espera até 50. A partir daí, até quatro anos, em torno de 40 recursões por minuto. Então, quanto mais rápido a criança respira, pode ser um sinal. A gente afasta, claro, né? A questão da similância, da asma, né? Do chiado. Mas aquela criança que já tá com tosse alguns dias, a febre que já passou de três dias, a respiração tá rápida. Aquela criança molinha, que você vê que não tá uma criança ativa, não é o normal dela, né? Outra coisa, existe muita pneumonia silenciosa, sem tosse. Muitas vezes é febre e dor abdominal. Então, a gente pega muito por conta do local da pneumonia. Às vezes, é mais na base do pulmão, fazendo ali aquela fronteira do tórax com o abdômen. E aí, a dor se reflete no abdômen. Muitos, muitos pais levam as crianças da emergência achando até que é um apendicite. E, na verdade, é uma pneumonia, né? Então, esses são os principais sintomas. Não é o catarro verde, que só quer dizer que a secreção ficou ali parada, que não foi tirada, né? Com a frequência que deveria, né? Nem a tosse. Porque a tosse é consequência dessa secreção que fica montejando aqui atrás do nariz. A tosse pós-viral, ela é muito mais comum do que a pneumonia, tá? Vou mostrar pra vocês agora dois raios-x. Um normal e um alterado, com pneumonia, tá? Pra vocês verem a diferença. Vou virar a câmera pra vocês verem.